Gostaria de agradecer o nosso prefeito e a nossa vice-prefeita também por estar à frente do voleibol no município de Alto Garças. Eu trabalho com iniciação e também estou à frente da galera da seleção estudantil. Nesse sábado a gente vai fazer um amistoso contra a cidade de Altaquari, que é o Texas Vôlei. Eles vão vir aqui neste sábado para participar da agenda desse amistoso. Eles vão estar trazendo quatro equipes, três equipes femininas e um masculino para fazer esse amistoso com a gente. É um amistoso intercâmbio cultural, onde a gente vai testar também como que estão os nossos atletas para participar dos jogos estudantil de seleção em julho. Então convido todas as pessoas que queiram vir assistir o jogo. O jogo vai ser aqui no ginásio Pituchão, a partir das oito horas da manhã no sábado. E claro, como o senhor deixou bem claro aí na sua fala, é um jeito de estimular os atletas aqui do nosso município também, ou da cidade de Altaquari, que vão participar aí dos jogos estudantins, que por sinal serão realizados aqui no nosso município. Sim, vale a pena ressaltar que fazer esses amistosos é de suma importância para que os nossos atletas quebrem o gelo. Porque só você participando de eventos como esse, amistoso, algum torneio pequeno ou que seja de grande porte, a gente vai ter condições de representar o nosso município no jogo estudantil de seleção que vai acontecer em julho. Também eu gostaria de deixar bem claro para todas as pessoas que os nossos treinamentos é toda segunda, quarta e sexta. No período da manhã a gente trabalha com a categoria mais nova, as crianças nascidas em 2010, 2009 e 2008, das oito às nove da manhã aqui no ginásio, e toda segunda, quarta e sexta à tarde, das quinze horas às dezessete horas, a categoria mais da seleção, que é nascida em 2005, 2006 e 2007. Então estou aqui para poder passar um pouco do conhecimento do vôlei para todos. E sem contar também que o vôlei é uma categoria que dispensa apresentação no nosso país, que é o país de todas as competições, podemos dizer. Claro, o vôleibol é de suma importância para todo o espaço esportivo. E assim, em Alto Garça nós temos muito talento, a gente está trabalhando devagarinho e a gente só tem a crescer o vôleibol no nosso município. Porque geralmente o brasileiro sempre trabalha com o futsal, o futebol de campo. Eu acho que todas as modalidades têm que ser envolvidas. Então a gente tem que estar incentivando esses atletas a participar, não só o vôleibol, mas o basquete, o handball. E o nosso município dá um pontapé um pouquinho na frente. Nós estamos trabalhando aí há mais de um ano, acabou a pandemia. Eu falo que acabou, nós estamos trabalhando em cima do que acabou, né? Então assim, nós já temos município que até hoje nunca começou as modalidades esportivas. Nós já estamos há mais de um ano e voltamos, sempre tomando as medidas cabíveis da vigilância sanitária. Então assim, eu acho que é um pontapé a mais. Então eu convido a todo Alto Garcense para vir prestigiar o vôleibol. Tchau.